hoje vou te levar a conhecer essa casa de 354 metros quadrados moderna imponente pé direito alto quatro suítes quatro garagens piscina em vidro e olha aqui parte privilegiada do condomínio aqui a rua ela vem subindo então os vizinhos vão ficando as casas mais baixas garantindo a vista mar aqui quatro suítes quatro vagas de garagem e olha a vista que você vai estar contemplando da piscina das suítes condomínio green ocean aqui no estaleiro lote alto lote privilegiado lote mais alto né ó lá tem os lotes no nível normal da rua e aí tem uma vista ok mas limita um pouco aqui a rua que a rua ali vem subindo então a gente garante um visual com certeza mais aberto da praia né toda a praia aqui do estaleiro ó tanto imagina vai estar lá deitado na sua cama no sofá na cozinha no espaço por meio na piscina onde você estiver na casa ela foi projetado para você tá olhando o mar tem como você viu ali nas fotos né no projeto me o chão aqui no estaleiro um condomínio novo que está sendo agora estão sendo as casas então quer dizer o que com isso condomínio ser novo as casas vão ser nova padrão elevado de acabamento padrão moderno de fachada tudo isso ajuda na valorização né área de lazer do condomínio toda essa parte ali aqui também esse prédio neoclássico aqui também tem um salão de festas com uma recepção linda maravilhosa para fazer evento é incrível essa casa né é incrível tá no custo-benefício ela tá com excelente valor pelo que ela oferece comparado às demais aqui dentro do do condomínio né agente a sua visita e vem com esse e aqui área de lazer do condomínio quadra de tênis todo espaço ali de gazebos com balancinho com poltronas com mesa com cadeira piscina aqui o prédio com salão de festas academia e aqui a gente tem um espaço para criançada brinquedoteca playground né na realidade o castelinho e aí olha que hora gostosa em volta da piscina e as cadeiras aqui de praia sofá o pessoal tá ali fazendo esporte o pessoal tá aqui conversando piscina e ali liga também com espaço o gormen e aí e aí e aí e aí e olha que piscina gostosa aqui bate o sol forte né o dia inteiro solzão mesmo Tchau, tchau.